Não temos um batarista, não é? Não. Não. Óbvio. Ah. Então, para 6 anos, me ajuda a te fazer. É possível? Sim. Sim. Prometo? Sim. Ok. Tá. Justa o pinto. Chato. A música... O P greater bandica. Eshonореada. Lembra, amando em paz. Mas parece que não é a resteão. Mas isso é risco, é... Não t Palestinian… Amém. 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 Amém.